Bom dia Jardim Jaconé, bom dia Maricá. Estamos aqui para mostrar a rua 57 que dá acesso a Lagoa. Após reportagem da página Jardim Jaconé, a Prefeitura de Maricá esteve aqui e fez o serviço. Tirou aquele mato alto que estava fechando aqui a rua. Deu uma melhorada aqui. Ficou... Tirou aquele excesso que estava fechando a rua. Ficou bonito. E lá no finalzinho da rua... Vamos ver lá o serviço que a Prefeitura fez. A Prefeitura andou mexendo aqui. Ficou mais aberto. O acesso aqui à Lagoa ficou bonito. Queremos aí... Agradecer à Prefeitura pelo trabalho feito. Né? Show! Maravilha! Valeu Prefeitura! Valeu Prefeitura! Ficou! Obrigado.